Seguidamente Amigas, a coisa tá muito feia Vou lhes contar Tá mais ou menos assim Só me aparece Uns homens borocochó Que tão em pé Só na base do amendoim Desses não quero Desses não quero Prefiro mais é ficar Pintando sete Pelo que vejo esses homens por aí A maioria Tá sentando no croquete Desses não quero Desses não quero Prefiro mais é ficar Pintando sete Pelo que vejo esses homens por aí A maioria Tá sentando no croquete E isto sim E isto sim Tá muito difícil achar Um homem pra mim E isto sim E isto sim Tá muito difícil achar um homem pra mim Um dia Desses anunciaram na TV Pra cada homem diz que tem oito mulher Pois é por isso que a concorrência tá grande A coisa tá do jeito que o diabo quer Tanta mulher precisando de um homem Minhas amigas tão sozinhas que nem eu Aquele homem que é macho de verdade Ninguém encontra Ninguém encontra parece que escafedeu Desses não quero Desses não quero Prefiro mais é ficar Pintando sete Pelo que vejo esses homens por aí A maioria Tá sentando no croquete Desses não quero Desses não quero Prefiro mais é ficar Pintando sete Pelo que vejo esses homens por aí A maioria Tá sentando no croquete E isto sim E isto sim Tá muito difícil achar Um homem pra mim E isto sim E isto sim Tá muito difícil achar Um homem pra mim E isto sim E isto sim Tá muito difícil achar Um homem pra mim E isto sim E isto sim Tá muito difícil achar Um homem pra mim E aí